Um grupo de trabalhos de um artista de importância de peso na história da arte. Nesse caso, nós vamos falar aqui de um artista páscoo francês chamado Maurice de Vlaminck. Muita gente fala que é Vlaminck, né? Muita gente conhece aqui no Brasil a portuguesa da mente como Maurice de Vlaminck. Mas é Vlaminck, que se fala o nome dele. É um pintor francês, nascido no século XIX, o último quartel do século XIX, se não me falha a minha memória. O Maurice Vlaminck, ele nasce no finalzinho do século XIX, nos últimos 25 anos do século XIX. E já sob a influência do impressionismo e do pós-impressionismo. Então é onde ele começa a carreira dele como artista. Então a arte moderna para ele já não é uma, digamos assim, uma coisa... Aliás, nem poderia chamar de arte moderna. Posso falar que é... Vamos falar, vamos chamar de impressionismo. O impressionismo e o pós-impressionismo já não são uma grande novidade. Ainda que seja, a gente está falando do final do século XIX, quando ele se torna adulto, vamos dizer assim, ele já estava chegando na virada do século. Então, a gente já sabe que o impressionismo já tinha feito as suas revoluções, vamos dizer assim, tudo aquilo que muita gente já conhece, talvez vocês conheçam, Monet, Manet, Cezanne, todo aquele pessoal ali que fez um buchicho danado no finalzinho do século XIX. O Maurice Vlaminck, ele pega isso aí já pronto, assimila isso aí e entra pelo século XX adentro, já com essa postura aberta e moderna, né? É a modernidade, é o modernismo, na verdade, chegando forte no século XX. Deixa eu usar aqui meu bloquinho de notas para fazer meus comentários, né? Então... Vitor francês. Ele recebe uma influência direta de Vincent van Gogh. A gente vai ver nos trabalhos que a gente vai analisar aqui, são cinco trabalhos, a gente vai perceber como é forte essa influência. Ele chega a flertar a possibilidade de trabalhar os conceitos do cubismo, mas ele sente que a força nele está nas cores, está na violência da cor, né? Então, ele conhece André Derran, que é um outro pintor expressionista francês, que forma junto com ele, com o Matisse, o grupo dos fovistas, que forma com o Matisse também o grupo dos fovos. não são as feras, não são as chamadas feras, é o fovismo. Ou também conhecido como expressionismo francês. Pronto, expressionismo francês é o fovismo, né? Onde pela cor, pela violência da cor, eles transgridem, né? Então, vamos partir para os trabalhos, para as obras de arte propriamente ditas. E eu vou botar em ordem cronológica, para que você possa compreender um pouco como é que se dá esse processo, tá? Deixa só eu antes dar uma conferida, ver se está tudo certo nas redes sociais, está tudo direitinho, está transmitindo. Vamos ver aqui, rapidinho, peraí. Entrando no canal. Ah, está aqui, análise de cinco trabalhos de Moisés Flamão. Beleza. Está bacana, está indo. Show de bola. Maravilha. Tudo certo. Então, vamos em frente. Vamos analisar aí, começar a começar por este trabalho, que é um trabalho de 1900, da virada do século. O nosso pintor, Maurício Flamão, ele nasceu em 76, quer dizer, bem no início do último quartel do século XIX. Ele tinha, nesse momento aí, 24 anos de idade, quando ele pintou, esse trabalho é um trabalho relativamente novo. Do início, ele era novo, quando começou. A gente pode perceber, pela configuração do trabalho, que é um trabalho ainda, é uma linguagem ainda em processo. Ele assumia a questão do impasto de uma maneira bem veemente, ou seja, ele trabalhava o impasto. Essas marcas, essas manchas fortíssimas de, vamos dizer assim, foi muito até aqui, peraí. Essas quantidades, essas densidades imensas e intensas de cor, aqui no cabelo da nossa, da nossa, deixa eu botar uma cor mais vibrante, para que apareça, peraí, só um instantinho, por favor. Essa densidade de cores, de pasta mesmo, de impasto no cabelo dela, mostra claramente a intenção dele já, de revolucionar o negócio, de tornar, fazer o cabelo pela massa de tinta, pela densidade da tinta. A gente vê perfeitamente aqui isso. Tudo muito empastado. Ele pegou e, empastelou o cabelo dela, e fez também a face dela, da mesma maneira. Face, rosto, todo o trabalho é feito dessa maneira. E com a, fica bem claro que ele estava já começando a trabalhar, o contorno. De uma maneira bem veemente, bem assumida, pegando o pincel e, trabalhando, de uma maneira, quase, escultórica a tinta. A gente pode dar uma olhada aqui mais. É quase uma caricatura. A gente poderia até dizer que esse trabalho, por ser um trabalho bem iniciante, a gente poderia até dizer que é uma caricatura, quase. A moça, vamos dizer assim, com essa... Deixa eu tirar essa linha aqui. A moça com essa boca meio torta, meio assim... tem uma coisa cômica, tem uma comédia aí dentro dessa figura, e ao mesmo tempo, uma tragédia, porque é uma certa solidão, é um copo cheio de uma bebida vermelha, e uma bebida vermelha podia ser muitas coisas. E o vermelho traz esse conteúdo forte, denso, quase trágico. Aí eu diria que seria dramático, não seria trágico. Ela está com o olhar perdido, ela olha por sobre o nosso ombro esquerdo, ela tem cigarro amassado na boca, no canto da boca, uma flor vermelha nos seios, os seios imensos estufados naquela blusa, um rosto redondo, de lua, branco, pálido, o fundo bem escuro, criando esse contraste imenso com a figura dela, ela parece que está num bar, num bar muito escuro, mas ela é iluminada, e ali atrás, uma pequena lamparina, uma lâmpada de querosene, enfim, de óleo, tinha muitas essas lâmpadas naquele tempo, iluminando de uma maneira bastante irregular o fundo. Então você vê que é um quadro que possui esses elementos, que são elementos um tanto quanto dramáticos, eu diria, essencialmente desse quadro, eu diria que é um quadro dramático, ele possui drama. Então vamos tentar analisar aqui, temos já o impasto, certo? temos essa configuração aqui do cabelo dela, inclusive possui uma certa simetria, uma parte para lá, outra parte para cá, e acompanha o rosto ovalado dela, na simetria do mesmo jeito, olhos de um lado, olhos de um outro, claro, um nariz bem aberto, bem achatado, uma boca dramaticamente vermelha, olha só o que ele coloca de vermelho aqui, a boca, o vermelho da bebida, que é um copo cheio, e o vermelho da flor, que está postada, vermelha, aonde? Sobre o coração. Elementos sutis, mas que sugerem uma dramaticidade. Ela está totalmente fechada, em si, com essa roupa, bem fechada, seios imensos, estamos vendo aqui, o braço não aparece, ela está com o braço para baixo, ela está fechadinha, não é sensual, não há sensualidade, há uma sugestão, talvez, por esse seio imenso, enorme, mas ela não é sensual, ela é muito dramática, muito, ela está olhando além, ela está olhando por, para o nosso lado esquerdo, talvez até nem seja em cima do ombro, como eu falei, talvez seja mais para lá, para o lado, ela não é definido, o olhar dela. Aqui atrás, essa lamparina, essa lâmpada, esse lampião, enfim, essa iluminação, que é uma iluminação um pouco, feérica, quer dizer, tem um pouco de luz aqui, ele ainda cria momentos de luz aqui, e aqui também, um pouquinho de luz, aqui é colar um fundo irregular, e, para completar, esta dramaticidade, uma imensa, diagonal aqui, da esquerda, inferior, para a direita, um pouco mais acima, ele coloca um número 1, o número 9, eu tentei procurar, o que significaria isso, em alguns lugares, algumas interpretações, e eu acho que algumas interpretações, são muito, são criativas até, eles sugerem, que pelo 416.900, os dois outros zeros, seriam os seios dela, eu acho, isso aí é uma forçação de barra, até porque ele escreve, sim, aqui embaixo, a assinatura, Vlamin, pode ver aqui, 1900, então, não acredito que ele tivesse feito isso, com esse objetivo, de fazer uma ironia, um sarcasmo, uma piada, com os seios da própria, enfim, o desenho que ele fez, a pintura que ele fez, eu acho que, talvez seja o final do século XIX, um momento um pouco dramático, um pouco, com certo drama, então, esse é o bar, o quadro, é o bar, pintado, por Maurice de Vlamin, vamos agora, ao segundo trabalho, esse trabalho é um trabalho bastante, é um clássico, eu poderia dizer, porque é um típico, quadro fovista, a gente pode ver que, as formas, existem formas, sensuais, essa mulher é diferente da mulher anterior, ou seja, essa mulher, ela tem uma sensualidade, uma fluidez, nas suas formas, mas o mais importante, de todo o quadro, de todo o quadro, que há mais de importante nele, são as cores, cores dramáticas, complementares, então, por exemplo, vamos pegar aqui, a gente tem, por exemplo, aqui, vermelho, está vendo, estou marcando aqui o vermelho, onde tem muito vermelho, e exatamente, aqui, onde eu vou marcar agora, azuis, aqui, azuis, vermelhos e azuis, muitos azuis, ou seja, vermelhos e azuis, meio que vibram entre si, criam essa, essa, essa vibração, aqui também nós temos, no travesseiro dela, vermelho, e aqui do lado também azuis, azuis, muitos azuis, é um jogo, ela é um branco azulado, as sombras, o corpo dela, são todos azuis, uma mulher azulada, e o elemento pictórico, são dois elementos pictóricos, que se diferenciam aí, são esses elementos da cortina, que a gente tem aqui, essas tonalidades em verdes e amarelos, e as flores, que são multicoloridas, de todas as cores dessas flores, olha aqui, e formas sempre arredondadas, porém muito pinceladas, eu vou tirar essas manchas todas, para a gente olhar bem aqui, são formas bastante arredondadas, e ricas, coloridas, que vibram, ela segura um leque, é uma, se busca, ela, o Lamã, busca aqui uma sensualidade, com os seios, com umbigos bem vermelhos, com a boca bem vermelha, a bochechinha dela, toda vermelhinha também, ele marca bastante isso, é como se fosse, criando relações entre esse vermelho, daqui dos seios, do bico dos seios dela, os vermelhos das flores, ele cria essa poética, e a mulher é fria, ela é azul, claro, branco, claro, mas o ambiente todo aquece, e o elemento talvez mais, além desse contrastado, que existe aqui, é um elemento que fica bem nítido, inclusive a gente já pode ver, no outro quadro, e vamos ver aqui também, que é esse contorno, o contorno é uma coisa típica, inclusive da pintura de Van Gogh, Van Gogh, que foi um dos que mais influenciou, o risco de Vlamanque, se não o mais, era uma pessoa, que trabalhava o contorno, influenciado pela japonais Erich, que são as pinturas e ilustrações, de origem oriental japonesas, então esse nu reclinado aqui, ele tem certas estruturas, eu vou tentar demarcar aqui, essas estruturas rapidamente, para a gente dar uma sacada, olha aqui, aqui é o contorno, desses elementos, que estão aqui mais à frente, na verdade tem um conjunto, de elementos subdivididos, tem o conjunto da cama, dentro da cama, a gente tem a figura principal, que é a mulher reclinada, você vê que os traços, os desenhos, a mão dela, ele não tem o naturalismo como foco, inclusive o morri de Vlaman, ele fazia questão de dizer que ele não era um acadêmico, era uma característica dele, então esses elementos aqui, são os elementos que estão na frente, eu demarquei aí, mais à frente também temos o vaso, olha aqui, o vaso com as flores, de maneira bem sensual, em tudo há contorno, em tudo há pequenos tracejados, isso faz parte da linguagem dele, ele não se preocupa absolutamente em ser naturalista, ele não quer uma barriga perfeita, ainda que ele tenha aqui o umbigo, tenha essa dobrinha da barriga, esse vinco, ele tem os seios, tem os bicos, mas ele não tem essa preocupação de ser naturalista, ou seja, de criar, recriar a natureza idêntica, não, não tem nada disso aqui, o Maurício de Flamand não se interessa por isso. No plano de trás, bom, aqui ainda temos ainda o leque, que a gente não pode esquecer, esse movimento aqui de abertura, e no plano de trás, a gente pode ver, um pouco, peraí, 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 aqui atrás, essa subvisão, esse movimento aqui, que é um movimento curvilíneo, diagonal, mas que se complementa nas curvas, essa cortina, que é sensual, que parece uma fruta, parece um abacaxi, parece uma coisa meio, é muito sensual, muito exuberante, a exuberância, ela é muito forte aqui, e aqui, se continua, com esses vermelhos, que eu estou aqui, marcando de azul, e etc., mas que dá para a gente entender, essa exuberância toda, vem muito do fundo também, desses contrastes cromáticos, entre azuis e vermelhos. então, esse é o Nú reclinado, de Vlamin, já é uma obra mais madura, é de 1905, a gente já vê a diferença, entre o primeiro trabalho, de 1900, que era um trabalho, interessante, porém, que ele ainda estava definindo, a forma, que ele ia adotar, aqui ele já começa a, sedimentar isso tudo, a formar uma, uma, uma linguagem, provavelmente dito. Em 1905, ele pinta também, paisagem em banlieue, e, aqui a gente já pode perceber, muitos elementos, clássicos, do, Moïse de Vlamin, que são elementos, realmente que ele, passa a utilizar, quase que, vamos dizer assim, para sempre, por exemplo, um desses elementos, que eu, quero destacar aqui, elementos, estruturantes, pinceladas, a pincelada, chata, ele usa um pincel chato, para fazer essa pincelada, deixa eu dar um zoom, para vocês verem melhor, olha aqui, o pincel que ele usa, é claramente, um pincel chato, que vem, todo junto, e faz, um movimento, ou faz, a pequena pincelada, e, ele não quer, pincéis pequenos, ele assume, que a resolução, vamos dizer assim, da pintura, é baixa, ele quer traços, assumindo, então, ele quer fazer, uma área mais clara, ele pega, a tinta clara e pura, e joga ali, a tinta como vem, muitas vezes, no próprio tubo, ele não faz uma mistura, faz as vezes também, mas de maneira geral, ele usa muito, a tinta pura, e muito vermelho, carregado, os contornos, em azuis, então, ele cria esse vermelho, com azul, às vezes, pretos, os contornos, dá uma equilibrada, menos vibração, mas em outros momentos, muita vibração, a tela e o trabalho, do Maurício de Valamã, é um trabalho de vibração, deixa eu ver, com que cor, é até difícil entender, qual a cor, que a gente vai marcar, porque pensa, tem todas as cores, é muita cor, realmente, deixa eu ver, talvez se eu acho uma cor aqui, razoável, vou botar essa cor, cheguei aqui, para ver, uma, uma, um pensão bem grande, assim, para, isso vai ficar muito, olha só, ele cria aqui, uma perspectiva, perspectiva, ah, mas os fovistas, não tinham perspectiva, é, não tinham, mas eles faziam, a gente pode ver, perfeitamente, que tem uma perspectiva aqui, inclusive, é fácil de perceber, que a gente, que tem, essa sequência de árvores, isso devia existir de fato, lá, e ele faz essa sequência de árvores aqui, bem movimentada, claramente, puxando, daí, da esquerda, para a direita, fazendo essa inclinação, criando um movimento, né, de abertura, do tronco para fora, inclinado, e aqui do outro lado, vou tentar marcar com outra cor, para você achar uma cor razoável, que contemple isso aqui, você achar, ele cria casinhas, olha aqui, esse verdinho aqui, ele cria, não, ele já está vendo, claro, e interpretando dessa forma, a pintura, né, vários jogos de, janelinhas, janelas, janela, janela, muitas janelas, ele vai criando então, essa estrutura aqui, desse lado, e, veja, é uma estrutura, perspectivada, em diagonal, um ponto de fuga, claro, bem definido, fovismo também tinha, poderia utilizar a perspectivação, porém, ela fica quase que diluída, quase que perdida, no cenário, praticamente, irreal, você não vai encontrar um lugar assim, só na cabeça, e nas mãos, de Maurício de Vlamin, esses movimentos, essa exuberância, dessas copas, de árvores, impastos, olha os impastos, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma curtida, nesse impasto aqui, olha que beleza, a gente percebe, claramente, os elementos, as tintas, as massas de tintas, que ele empurra, aqui embaixo na base, esse amarelo Nápoles aqui, ou esse aqui, esse cadmo, esse amarelo sobre o verde, que dá essa esverdeada aqui, quase, mostarda, e as tonalidades todas, vermelhos, cadmos, laranjas também, cadmos, esses cremes misturados, pinceladas retangulares, chatas, fazendo, esse movimento, preenchendo, as áreas, que provavelmente, ele desenhou, anteriormente, utilizando a tinta escura, ele vem com a tinta escura, antes, faz o desenho todo, você vê que ele desenhou as árvores, desenhou os contornos, todos, tudo está com, essa tinta azulada, ou acinzentada azulada, depois ele vem por cima, com as cores, vai cobrindo, cobrindo, algumas coisas ele deixa, outras ele não deixa, e com isso, ele compõe, essa paisagem, chama-se paisagem, banlieue, 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 se é uma carruagem, se é um trem, o que importa é o conjunto, a vibração e o contraste, as cores complementares, olha aqui, a gente vê que está misturado, chapiscado, isso aqui é muito Van Gogh, esse chapisco, de azuis, vermelhos, brancos, é muito francês, isso aqui, bleu, blanc, rouge, e entram amarelos, entram grossos impassos, aqui a gente vê que está fora de qualidade, a qualidade está baixa da imagem, mas pixelizada, mas dá para perceber, essa foi paisagem em Banlieue, esse foi o terceiro trabalho, vamos ver agora, mais um quadro, mais um nu, reclinado, de 1905, veja como é um pouco diferente, é um trabalho menos vibrante, é um nu, e esse é um nu bem, vamos dizer assim, clássico, a composição é básica, é a mulher nua, segurando a cabeça, e um fundo variável, com pinceladas, com massas, aqui a gente percebe claramente, uma, aqui ó, uma massa de tinta bem forte, a gente percebe também, que em alguns momentos, ele não está exagerando, na massa de tinta, olha aqui, aqui você vê até a tela, tramada aqui embaixo, o pontilhado, o pontilhado, então não é que ele seja um cara, que sai gastando tinta, botando massa de tinta, em alguns momentos, ele não usa isso, mas ele sempre usa a cor, como elementos de marcação da boca, dos bicos, dos seios, e alguns elementos outros, no vermelho, ele usa a cor, para marcar isso, ele usou o verde, para colocar as olheiras na mulher, e cria um, olha o sombreado, que ele dá aqui, na parte interna, na parte de cá, do braço, do seio, da lateral, do dorso, do torso, a massa, no coque, do cabelo, louro dela, ela é quase um palhaço, uma palhaça, vamos dizer assim, pintada, que ela está de branco, e o corpo é rosa, a cor dela é rosa, mas ela está pintada de branco, está carregada, isso cria dramaticidade, é essa a função da dramaticidade, do drama, que a cor fovista gera, é exatamente aí, que a gente entende, nesses momentos, o drama na cor fovista, aí, tudo isso, eu posso afirmar, que é associado, a esse tipo de contraste, aqui nós temos o azul, e aqui, vermelho, 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 cores que se complementam, mas que, lado a lado, podem vibrar muito, no caso, não estão vibrando tanto, por quê? Porque o azul, e o vermelho presentes aqui, eles não são muito saturados, eles não são puros, eles têm um pouco de branco, um pouco de preto, meio acinzentado, então, nesse caso, não cria essa vibração, como em outras pinturas, que o Maurice de Vlamin, pinta. Muito bem, aquela foi, então, mais um, esse foi, um nu reclinado, do ano de 1905, também, muito prolífico, no ano de 1905, e agora, o último trabalho, é um trabalho de 1906, e, eu só sei falar francês, falar ele em francês, uma tradução, é uma paisagem, paisagem, ou Bois Mor, Bois, B-O-I-S, traço, Mor, M-O-R-T, aqui, a influência do Van Gogh, se faz absoluta, e absurda, a gente pode ver aqui, esse eu vou passar, o quadro inteiro, a gente vai ver aqui, em detalhes, veja que isso aí é quase, é uma abstração, você não vê um objeto desenhado, uma figura desenhada, e representada aí, não há representação de figura, objetivamente aí, claramente, e, pode-se dizer que, também, em termos de cor, é uma profusão completa de cores, você vai ter azuis, vermelhos, amarelos, laranjas, verdes, até violeta, você vai encontrar aí, menos, mas vai, vai encontrar também, os carmins, alguns, rosas, variações, essas cores todas, você vai encontrar, olha só, aqui, você consegue, começa a querer, encontrar, algum elemento figurativo, esse zoom aí, é bastante interessante, porque eu não dei um zoom gigante, mas a gente não consegue, encontrar figuras aí, e até existem figuras aqui, se eu der um zoom alt, a gente vai ver que já existem figuras aqui, está vendo, aqui era uma figura, aqui era outra figura, mas ele, não era uma coisa inteligível, aí foi demais, espera aí, não era compreensível, olha só, percebe, aqui tem uma figura, uma figura, outra figura, mas elas estão misturadas, essa massa de cor, são massas de cor, pinceladas, chatas, quadradas, pincel quadrado, que é aquele pincel, que a ponta dele, é retangular, ele usa muito isso, ele abusa, da quantidade de tinta, percebe aqui, olha só a quantidade, é volume mesmo, tinta pura, lado a lado, olha só, aquele, pequenas, muito pequenas, pinceladas, criam outro tipo de, estrutura, tensão no quadro, quando a pincelada é mais larga, como por exemplo, aqui, você tem um movimento inteiro, quando ela é pequena, ela vibra, é como se ela, não conseguisse parar, ela vibra muito, quando a pincelada é, uma pincelada, como eu dizia, desse jeito aqui, essa área toda aqui, ela é feita de pinceladas, pequenas, vibrantes, o tempo todo, que vibram, 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 isso cria realmente, esse frisson, esse momento, mágico, aqui, também, só que de outra forma, aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui, aqui, as pinceladas são assim, elas vão, num sentido, até ficou parecido, aqui o meu que eu estou fazendo, tem um movimento aqui, assim, e acompanha, o movimento dos galhos de árvore, que é bem picotado, olha aqui, vou dar uma andorra aqui, vem aqui, para, vem aqui, para, vem aqui, para, vem aqui, para, percebe que ele fez isso tudo aqui, da mesma maneira, ele fez aqui, esse galho, vem aqui, depois vem aqui, e aqui também, esses outros galhos aqui, e a própria tinta, que era o galho, um pouco mais à frente, ela já não é mais galho, aqui no caso, onde eu pintei, aquilo, é a mesma tinta do galho, está vendo aqui o galho, laranja, ele vem aqui, pinta o galho, e continua com o pincel, fazendo os movimentos, porque aí vira uma energia, vira uma vibração, vira um todo, que, é exatamente isso todo, e essa intenção, essa composição dele, vibração pura, sem nenhum, sem absolutamente nenhum rigor, paisagem ou amor, é totalmente, vibracional, vamos dizer assim, de vibra, o que a gente percebe aqui, a gente percebe personagens, vamos pegar um personagem aqui, tem algumas figuras assim aqui, olha aqui, essa, vou tentar botar uma outra cor, porque é muito difícil, marcar a cor aqui com eles, com esses quadros do Vlaman, olha, um personagem aqui, um personagem aqui, inteiro do Vlaman, é esse aqui, outro personagem aqui também, essa moça aqui, mais um personagem aqui, é o que se reconhece, as árvores, temos uma árvore aqui, temos outra árvore aqui, que termina em várias pinceladas, muito variadas, vou até apagar aqui, para vocês verem, olha, a pincelada, como é toda variada, e esses troncos, eles se variam aqui, eles vêm para aqui, vão formando, pequenas variações, aqui idem, aqui idem, vai para o outro lado, aqui desce também, aqui é um conjunto de, variações do próprio tronco, a estrutura, a estrutura, a estrutura da pintura, ela é assim, tem essas figuras, que eu marquei aqui já, as duas árvores, as pessoas, e tem essa diagonal aqui também, não sei se dá para perceber, com essa cor, estou buscando uma cor melhor, mas está difícil, vamos ver, lá atrás, você vai ver, outros elementos assim, e aqui em cima também, esses elementos, que a gente já viu aqui, e aqui, desse lado, você encontra, esse laguinho aqui, todo feito, de pinceladas chatas, um pouco mais alongadas, diferentes dessas daqui, que são todas, vibrantes, aqui não, são alongadas, e aí a gente tem, um pouco da estrutura, vamos dizer assim, do nosso quadro, que é, Paisagem ao Boa Amor, Os quadros do Maurício de Vlaman, são quadros vibrantes, ele não quer saber, absolutamente, não se interessa pela academia, ele se negou, inclusive, a trabalhar com a academia, fazer qualquer tipo de, ligação com a academia, ele não queria academia, não gostava de academia, não gostava de academia, com o tempo, ele desenvolveu essa linguagem, que vocês estão vendo aí, que vocês viram aqui, rompeu com o cubismo, rompeu com o Picasso, tinha uma rixa, com o Picasso, que tinha essas questões, era músico, ganhava dinheiro com música, no início da carreira, até que ele teve uma, uma, uma grande venda, do Han Ruel, adquiriu muitos quadros dele, ele pôde finalmente, trabalhar como pintor, como ele queria, mas isso jamais, depois de 1900 e tal, não sei exatamente a data, que isso aconteceu, esse foi o trabalho, de Morrício de Vlaman, cinco trabalhos, muito interessantes, muito expressivos, e nós vamos ficando, então, por aqui, pesquisem, deem uma olhada, em Morrício de Vlaman, esses trabalhos, ao vivo, são obras maravilhosas, realmente maravilhosas, é muito bom, e são trabalhos, inclusive, que são muito valorizados, no mercado, isso é importante, enfim, não que seja importante, mas são trabalhos, que tem valor, altíssimo no mercado, um trabalho, do Morrício de Vlaman, custa entre 10 milhões, de euros, a 20 milhões, de euros, ou dólares, são trabalhos, muito valorizados, no mercado, ok, é isso aí, vamos ficando por aqui, então, um abraço, e até a próxima análise, de quadros, de artistas plásticos, relevantes, da história da arte, e até a próxima análise, 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 Obrigado.